A CIDADE NO BRASIL Ok, então fala-nos um bocadinho, como é que tu começaste a tocar? Primeiro foi a minha avó materna que me ofereceu uma concertina de brinquedo e depois a seguir foi o meu avô que me ensinou a minha primeira música. E depois foi o meu pai. Então já é uma coisa que vem de família. Sim. Que bom, e tu gostas? Gosto muito. É um orgulho de levar a concertina de Paris até ao Got Talent Portugal. Meus pais são um grande apoio. Para mim é importante que eles estejam cá para me dar a confiança. É uma grande emoção para nós vê-lo que chega ao Got Talent Portugal. Tenho muito orgulho do meu filho, sim. Veste-te de tão longe para vir ao Got Talent Portugal, porquê? Qual é o teu sonho? O meu sonho é de estar aqui no palco do Got Talent. Pois já cá estás, sonho realizado. Célio, diverte-te, desfruta muito do palco e desfruta muito de concretizares este sonho. Vamos a isso? Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Obrigada. 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 Adapt Blade. Foi super bonito ver a destreza que tu já tens, a musicalidade que também já tens. E agora eu tava a ver aqui um manel de boca aberta a olhar para ti e sabes que ele é um grande apreciador. Se vamos lá ouvir o que é que Manuel tem para dizer? Eres um profissional homem! Quase! Isso é verdade, quase! Quase! Wow� Elliot, sim! Gostei muito de te ouvir. Tu és muito comunicativo, muito expressivo a tocar Nós gostamos de ter gente assim talentosa Como tu aqui no Got Talent Muito obrigada Tens aí uma bandeira de Portugal Muito bonita quando abres A concertina já estava assim Olha, eu gostei Muito, muito, muito Foste maravilhoso, vais ser um grande músico Pela vida fora, muitos parabéns Gostamos muito de ter-te aqui Muito obrigada Olá Célio Célio, tu és um homem do espetáculo, um verdadeiro showman Showman, tu chegas aqui à frente Tu danças, tu brincas Tens uma personalidade que enche Alegria Estás sempre presente Movimentos ali, nota-se um movimento Danca, não é para todos Célio, muito obrigado, foi muito divertido Gostei muito de te ver aqui Muito obrigada Vamos votar e eu vou começar com um enorme sim Olha Célio, sim Muito obrigada O meu é um grande, grande, grande sim Célio, 4 sim Obrigada 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 Célio Obrigada, beijinhos Está ali a Sílvia Eu quero te ver